Mesmo com os decretos do Estado e do Município facultando o uso da máscara facial, Valdinete Rodrigues não abre mão do acessório. A trabalhadora autônoma se sente mais segura usando a proteção. Na minha opinião, não estava a hora de liberar o uso da máscara, tá entendendo? A minha pessoa mesma eu vou continuar usando, porque eu acho que não está em tempo ainda de liberarem o uso da máscara. Eu vou continuar usando. A senhora se sente mais segura? Mais segura, sim. Este universitário tem consciência da importância da máscara contra as doenças transmitidas através do ar, entre elas a Covid-19. Mas mesmo assim, raramente ele usa o acessório em público. A gente hoje em dia já não está mais usando, mas a partir do momento que você sai de casa, você fica com aquela sensação de desprotegido. E mesmo assim, ficou meio que inconveniente. Hoje em dia sai sem o uso da máscara. Mas até aqui eu estou sem máscara no momento. Esta loja de departamentos tem mais de 100 colaboradores. Mesmo o uso da máscara facial tendo se tornado facultativo, a gerência recomenda que os funcionários mantenham o hábito como forma de prevenção. A recomendação aqui ainda é que a gente vai manter. Vai manter o uso da máscara. Eu acredito que ela não é simplesmente só algo assim que é obrigado, na realidade. As pessoas hoje sentem a máscara como um acessório. Eu acredito que vai fazer muitos anos ainda aí. As pessoas usando, mesmo aquela pessoa aqui com a flexibilização que está acontecendo do poder público. Mas eu acredito que o mais importante é a conscientização das pessoas. As pessoas estão conscientes, até porque o vírus está aí ainda, o vírus não acabou. Mesmo se falando em outras epidemias que já estão chegando, Mas essa ela foi muito letal, ela vitimou muitas pessoas. E não foi só, na realidade, só no estado, no Piauí ou em Picos. Na realidade, foi mundial. Então as pessoas estão bem conscientes. E assim, elas vão tirando a máscara, mas vai ser aos poucos. Aqui mesmo a gente vai manter. O município de Picos tem registrado os menores índices de novos casos de covid desde o início da pandemia. Mas para esse vendedor, a redução dos números não é motivo para deixar de se prevenir contra a doença que matou 181 picoenses. Usar a máscara é facultativo. Eu mesmo vou ficar usando. Eu vou usar a máscara, porque é muito importante, né? Evitar uma gripe, você vai evitar vírus, vai evitar muitas coisas, né? E é de grande importância a máscara hoje em dia, você usar, né? Eu acredito que quase todo mundo vai usar essa máscara. E aí Obrigado.